Olá, bom dia. Hoje nós vamos iniciar mais um vídeo da nossa aula de matemática com o estudo sobre equações. Antes vamos dar uma pincelada num pensamento. Eu sei que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas não podemos perder a fé. Precisamos seguir confiando e acreditar que Deus sempre irá nos abençoar, proteger e socorrer. Então vamos iniciar nosso vídeo com a nossa aula. Começando. Nosso assunto vai ser equações. Podemos acompanhar na página 114 e 115 do nosso livro, tá? Módulo 3. Vamos lá. Página 114, então. O assunto equações. Então olha bem. Observe a balança de dois pratos a seguir. Note que ela está em equilíbrio. Assim, podemos escrever uma igualdade envolvendo as massas de cada prato. Então olha bem a balança. Ela está equilibrada. Então, nesse prato aqui à esquerda, nós temos um peso de 4 quilos e um outro de 1 quilo. Então 4 mais 1. Do outro lado, nós temos um peso de 2 quilos e um outro de 3 quilos. 2 mais 3. Resolvendo cada um, a gente tem 5 aqui e 5 aqui. Logo, a gente percebe então, né? Não só na imagem, mas a gente percebe que todos os dois lados são de 5 quilos, né? Então 4 mais 1, 5. 3 mais 2, 5. E uma equação, ela tem esse pensamento, sempre de equilíbrio, tá? A gente pode imaginar sempre uma balancinha, tá? Dessa forma, ou uma gangorra, tá? De tal forma que ela fique equilibrada e equilibrada, sempre nivelada, sabendo que um lado vai ser igual ao outro lado, tá bom? Então nós vamos para a continuação. Então, de maneira parecida, podemos escrever uma igualdade, envolvendo números e letras. Essa igualdade, ela se chama equação, tá? Então, na balança a seguir, a letra X representa a massa desconhecida da caixa. Vamos ver. Aqui. Então, aqui está equilibrada. Significa que essa caixa, que a gente não sabe quanto ela pesa, mais esse peso, que é 2, é igual a 5 quilos, porque ela está equilibrada, tá? Então, se ela está equilibrada, olha bem, essa caixa, nós vamos chamar de X. X mais 2, e o outro lado é 5, né? Então, nesse caso, nós temos a seguinte equação. A hora que a gente montar, né? Que vai ser esse prato aqui, igual a esse prato aqui. Então, vai ficar X mais 2 igual a 5. Aqui é uma equação, tá bom? E a palavra equação, ela vem do latim, a equatione, que significa repartição igual ou igualdade. Então, tem que ter sempre esse pensamento de, da balança estar nivelada, sempre equilibrada. Então, vamos lá. Podemos resolver essa equação, ou seja, determinar o valor de X usando a operação inversa da adição, que é a subtração. A gente sabe que se a gente olha lá naquela balança, a gente já sabe, já tem a ideia do valor que falta lá para completar 5. Mas a gente tem que mostrar esses cálculos acontecendo. Então, a gente faz a operação inversa. Olha bem, 5 menos 2 é o X. 5 menos 2 é 3. 3 mais 2 é 5. E completa o ciclo. Então, quer dizer, esse X aqui, que é o valor desconhecido, certo? Que nós vamos chamar de incógnita, tá? Porque incógnita quer dizer valor desconhecido. Aí tem a diferença da variável, porque a variável você sabe um valor e ele pode mudar. Aqui não, aqui o X vai ser um só. Só existe um resultado, só que ele está desconhecido e você vai descobrir, tá certo? Então, efetuando o 5 menos 2, olha a sequência, 5 menos 2, nós obtemos 3. Então, o valor de X é igual a 3. Assim, X é igual a 3. Então, nós podemos fazer esse esquema aqui, ó. 5 menos 2. Faz a operação inversa, tá? Não tá somando? Esse mais esse, que dá 5. Então, 5 menos 2 é 3. Faz a operação inversa. 5 menos 2. Então, o valor de X é 3. Para efetuar, para verificar se o valor obtido está correto, nós podemos substituir X por 3 na equação. Olha a equação, era essa. X mais 2 igual a 5. No lugar de X, eu posso colocar o 3, que foi o que a gente encontrou, tá? Então, ele falou aqui que nós podemos substituir. Então, o X vai ser substituído por 3. Ok. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Resolve essa operação aqui. Vai ficar 5 igual a 5. Dê uma igualdade verdadeira. Quando acontece essa igualdade verdadeira, significa, então, que esse X é raiz ou solução da equação, tá? É o resultado correto. É o valor da incógnita, tá? Então, portanto, a massa da caixa desconhecida lá, que a gente não sabia quanto pesava, é de 3 quilos. Vamos prosseguir. Então, agora, o que é a definição? Denomina-se equação, uma igualdade, na qual aparecem uma ou mais letras. Podem ser mais de uma. São chamadas de incógnitas, conforme eu falei pra vocês. Por que elas são chamadas de incógnitas? Porque elas representam números desconhecidos. Lá nas fórmulas tem letras também, certo? Mas elas não são incógnitas nesse caso, tá? Porque algumas letrinhas você vai ter informações no problema que você vai substituir. Aqui a gente tem que resolver pra descobrir a letrinha, tá bom? Então, em uma equação, cada lado da igualdade é chamado de membro. Então, a variável é só da expressão algébrica, tá? A variável é só da expressão algébrica. A incógnita é da equação, tá bom? Então, em uma equação, cada lado da igualdade, ou seja, antes da igualdade, vou mostrar pra vocês aqui. Ela é repartida, ela tem dois pedacinhos, né? Antes da igualdade, à esquerda, e depois da igualdade, à direita. Então, antes da igualdade, lógico, podemos chamar de primeiro, primeiro membro, tá? Então, aqui é o membro, aqui é outro membro, antes da igualdade, primeiro membro, depois da igualdade, segundo membro. A letrinha desconhecida é chamada, então, de incógnita. E pra resolver uma equação, é determinar os valores desconhecidos das incógnitas, ou seja, obter a solução ou raiz da equação. Então, aquele 3 que a gente encontrou, do x lá da caixinha da equação do exemplo, certo? É solução, o 3 é a solução ou raiz da equação, tá? Que é o valor que você substituiu e encontrou a igualdade, tá bom? Então, vamos ver mais algumas informações. Ó, agora observa algumas sentenças que não são equações. Vamos ver. Aqui nós temos uma sentença. Não é equação. Olha bem, qual o sinal que temos aqui? Maior que, certo? Pra ser equação, tem que ter sinal de igual, tá? E aí, o primeiro membro ser igual ao segundo membro. Aqui, o primeiro membro tá maior que o segundo membro. Então, dessa forma, isso não é equação, tá? Tem um nome que daqui um pouquinho eu vou falar pra vocês. Então, representando essa expressãozinha aqui, ó. Essa situação na balança, significa que esse daqui é mais pesado que esse. Então, numa balança, alguma coisa mais pesada, vamos imaginar a gangorra, né? Quem está mais pesado sempre fica pra baixo. Quem está mais leve fica pra cima. Então, A mais 1 é maior que 4, tá? Então, ó, a massa A da caixa mais 1 quilo é maior do que 4 quilos. É o que tá escrito aqui, tá? Vamos ver a outra expressão. Então, 3 mais B, aqui o símbolo tá menor, então quer dizer, não é equação. Então, pra ser equação, tem que ter a incógnita, tem que ter o primeiro membro e o segundo membro, mas de tal forma que o que divide o primeiro e o segundo membro tem que ter sinal de igual, tá? Ok? Então, olha a balança que representa essa expressão. A balança aqui diz que se aqui está mais alto, é porque é mais leve, então é menor que esse. Então, B mais 3 é menor do que 7. Olha bem a conclusão aqui, ó. 3 quilos mais a massa B da caixa é menor do que 7 quilos, tá? Então, olha bem. Note que nessas casos, a balança não está em equilíbrio, ela não está nivelada. Olha o bracinho dela aqui, olha o bracinho dela aqui, né? Pra ser nivelado, o bracinho tinha que estar retinho aqui, tá bom? Certo? E aqui, então, a gente vai revelar o nome dessas situações, tá? Elas são chamadas de inequações, tá? Então, acrescenta o IN antes, tá bom? A diferença de equação é porque tem que ter sinal de igual, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Um abraço pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.